Se eu tivesse que viver sem você Jamais conseguiria Difícil de dizer Se o inverno não trouxesse tanto frio Confesso que seria Mais fácil esquecer Os momentos lindos Que tive com você, amor Foi demais, muito mais Que eu imaginei pra nós dois Nada vai tirar você de mim Foi tão bom te encontrar, amor Por tudo que vivemos Eu quero te amar Nada vai tirar você de mim Agora que eu te encontrei, amor Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim Quantas vezes nós sonhamos Viver juntos Fizemos muitos planos Saudades de você Eu queria ter você aqui comigo Me lembro do sorriso Vontade de te ver Os momentos lindos Que tive com você, amor Foi demais, muito mais Que eu imaginei pra nós dois Nada vai tirar você de mim Foi tão bom te encontrar, amor Por tudo que vivemos Por tudo que vivemos Eu quero te amar Nada vai tirar você, amor Nada vai tirar você de mim Agora que eu te encontrei, amor Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim Não me arrependo de pedir pra você Voltar pra mim